Ó bom Jesus, com o Teu falar, vem como vê o meu coração, faz-me um vaso para Te honrar. Dá-me, Senhor, a Tua unção. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, vaso de honra, graça e luz, para louvar-te, ó meu Senhor. Neste deserto, caro Jesus, sou peregrino por Teu amor. Ajuda-me a levar minha cruz, se Tu, Jesus, o meu condutor. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, vaso de honra, graça e luz, para louvar-te, ó meu Senhor. Pela palavra vem me ensinar, como convém aqui caminhar. Pois eu desejo no céu gozar, o grande prêmio que tens a dar. Ó bom Jesus, meu caro Jesus, faz deste vaso, ó Redentor, vaso de honra, graça e luz, para louvar-te, ó meu Senhor.